Quanto tempo tem Brisa boa, yeah Quero um beijo teu Couve direitinho Encaixou certinho E a maré bateu E a maré bateu E a maré bateu Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Quanto tempo tem Que só tem nós dois Nesses dias frios Só me vem você Mas não rala treu Chuva quente sim O teu cheiro é meu Brisa boa, yeah Quero um beijo teu Couve direitinho Encaixou certinho E a maré bateu E a maré bateu E a maré bateu Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Ah Arreia a minha pele E sai até a fumaça Evapora em mim, minha visão embaça Me perdi no fogo, no sabor de limita Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar Não vai reclamar Te dou o sol, mas quando se queimar 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 O sol, mas quando se queimar E se queimar